Você tem sonhos ou desejos? Saber a diferença entre eles vai tornar sua vida mais feliz. Venha numa jornada rumo a sua felicidade com o padre Márcio Tadeu. Vou satisfazer algo que as pessoas sempre pediram pra mim. Padre, conversa um pouquinho mais comigo, vem em casa, faz parte um pouco da minha vida. Conversar dos nossos problemas é uma coisa que a gente não fala muito. Um conteúdo incrível, inédito e totalmente exclusivo para você acessar quando e quantas vezes quiser. Eu te convido a vir comigo nessa aventura. Essas aulas não serão aulas, serão encontros. Inscreva-se agora mesmo pelo site www.redevida.com.br Barra Padre Márcio ou envie uma mensagem para 11-99274-2295 Vamos comigo nessa aventura? Essa aventura também vai ser pra mim. Uma aventura de, na liberdade, descobrir os nossos desejos e a máxima potência e felicidade que podemos desenvolver. Participe! Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para vivenciar o segundo dia do nosso ciclo novenário. A gente reza pelas famílias. Queremos estar cada vez mais perto de São José, de Jesus e, é claro, com eles Nossa Senhora. Vem sempre junto, na alegria de pedirmos, de intercedermos com fé, com unção para os nossos. Ligue para nós com as suas intenções. 0-11-4200-8080 ou 11, o nosso WhatsApp, 913-0090-65. Bora rezar, porque trem bom é rezar, viu? São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José, em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas famílias. Nessa quarta-feira, nós nos reunimos, no segundo dia do nosso ciclo novenário, para vivenciar a importância da família. Não é à toa que nosso Paizinho no Céu, São José, cuidou da Sagrada Família e cuida dessa família, que é a igreja, somos todos nós. Lembrando a particularidade, sim, dessa igreja doméstica, daquilo que temos que valorizar, inclusive resgatar e pedindo uma proteção especial, nós estamos aqui. Mas antes, é claro, a gente agradece as milhares de famílias que colaboram conosco também nessa missão de evangelizar, de rezar, de levar a palavra de Deus e a cura pela intercessão de São José que vem do céu. Bora lá na nossa urna. Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José. Alegria de a gente poder estar aqui experimentando esse momento de graça, esse cantinho muito especial do Santuário da Vida, que inclusive lembra aquela oficina que São José trabalhava. Amados, nós estamos aqui para agradecer. Vou abrir a nossa urna e vou tirar alguns nomes para lembrar aqueles tantos, quantos nos ajudam nessa missão. Agradecer a Gilda Neto, de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Também agradecer de Teófilo Ottonio, também em Minas Gerais. A nossa patrona, Janete Eugênio Gonçalves Brito, estamos rezando por todos. Agradecer da cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Ana Ribeiro das Dores. Me parece que veio dois aqui, vieram mesmo. O Gerson também, de Macedo. Lima, da cidade de Malacachetá, nas Minas Gerais. E o nosso último de hoje, não menos importante, de Cantagalo Boa Sorte, no Rio de Janeiro, a Maria de Fátima Coelho Vito. Maria, muito obrigado. Graças a vocês, que são providência de Deus para nós, que a gente inicia sempre a nossa novena agradecendo. Porque agora a gente faz o trem bom da novena, que é rezar. Bora lá. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Olha, ontem eu falei até que talvez pudesse não ter algum porrete hoje, mas, refletindo a Palavra e, de fato, assumindo essa dimensão da Palavra, de deixar pai e mãe, nós experimentamos algo que a gente tem que testemunhar, de fato, hoje, naquilo que é o cerne, o início da família, que é justamente o sacramento do matrimônio. Eu vou falar um pouco da minha experiência como paro. O parco tem por obrigação não apenas celebrar o matrimônio, que, na verdade, é o casal que celebra. A gente assiste, assiste qualificadamente, inclusive podendo ser um leigo que o faz, porque é o casal, de fato, que celebra este casamento, que celebra este sacramento. Mas eu tenho visto e notado que, ao longo dos anos, muitos homens e mulheres que pensam e dizem que querem formar uma família, e, na verdade, querem viver um momento social, de pompas, de cornetas, etc. e tal, e de flores das mais sofisticadas possíveis, e nas igrejas mais bonitas, para que, de fato, a imagem que vai ficar guardada lá nas câmeras, ou mesmo nas máquinas fotográficas de última geração, em 5K e qualquer outra coisa de K de mais, sejam mais belas do que a experiência que, de fato, eles estão a viver um para o outro com o selo do Espírito Santo, que é justamente a experiência do matrimônio. Serem realidade de Deus no mundo dividido, dilacerado, serem o rosto, sim, humano de Cristo, quando sacramentalmente são contra toda a divisão humana, a individualidade humana, e assumem um único Espírito, ou seja, uma única vontade por causa de um bem maior. Conhecer-se, amar-se, invadir-se no prazer, fazer da vida, sim, um gozo, mas também serem coparticipantes da obra criatura e da obra e da criação de Deus como criaturas humanas. Essa realidade do matrimônio muitas vezes esquecida ou muitas vezes desvalorizada até mesmo por sacerdotes, colegas meus, não de profissão, mas de vocação, que fazem lá cursinhos, inclusive online de matrimônio, e não colocam tete a tete, olhar a olhar, aquele casal, uma em conversa individual para ver, de fato, quais são os propósitos de uma construção que não é apenas uma construção civil de dois que fazem um contrato, mas justamente porque espelham algo além do que verdadeiramente eles pensam e do que verdadeiramente eles conhecem. Nas qualidades do matrimônio, não se aprofunda apenas o conhecimento mútuo, a fidelidade, o valor da sexualidade ou a reprodução. Nas qualidades do matrimônio se verifica o céu entre nós e por isso nós somos testemunhas de um homem e de uma mulher que experimentam e evidenciam diante da comunidade cristã quererem ser o céu e assim são corresponsáveis da criação quando, por exemplo, se abrem a multiplicação, se abrem aos filhos. Vamos estar atentos porque às vezes todos os problemas que nós temos em família estão lá, lá na raiz. São problemas, como a gente diz, radicais. Estão na raiz de verdadeiros casamentos que às vezes nunca existiram, mas que podem, com a graça de Deus, passarem a existir. Vamos pedir para São José nos ajudar nessa missão. Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivesses ao menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda a família do divino Pai Eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança amém maravilhas do céu fiz uma promessa a São José estive acamado há muito tempo e agora para a honra e glória dele de São José eu já estou andando na cadeira de rodas e caminhando assim eu já me sinto muito melhor de dia para dia ele vai me curar assiste sempre as nobuenas dele eu lhe agradeço muito a São José benção do dia graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Deus, eu quero, de um modo muito especial, nesse momento de oração, pedir com que o Teu Espírito Santo, porque a Eucaristia é Pentecostes também, saia e invada deste santuário as nossas câmeras e das nossas câmeras seja transmitido para os pontos mais equidistantes desse lugar e cheguem através dessa tela, cheguem através dessa voz no podcast, cheguem através da tela do celular, no YouTube, no Facebook, em qualquer instrumento que você esteja recebendo agora, o Teu Espírito possa chegar nessas casas para constituí-las em lares, onde e quando a Tua presença se faça necessária. Eu todos os dias caminho visitando casais, talvez até alguns dos meus paroquianos digam, ah, mas o padre ainda não visitou a minha casa, mas todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, eu visito uma família, mais que uma família, e cada vez mais eu me sinto pobre na minha fé e na minha religião, não sabe por quê? Porque em casais constituídos, que eu casei muitas vezes, assisti o casamento deles como testemunha qualificada, não encontro na casa desses homens e mulheres nenhuma cruz, nenhuma imagem, nenhuma Bíblia aberta. Eu não quero chamar atenção não, Senhor, mas eu queria que o Senhor fosse, com o Seu Espírito, tornar esses lares agora, lares que anseiam em ler a Tua Palavra e reconhecer a graça do Teu Espírito. Lares que desejam ter num símbolo, sim que pode ser vazio para esse mundo, mas é muito importante para nós, de uma cruz, a cruz que eles a cada dia acolhem no seu dia a dia, as dificuldades que eles acolhem no seus dia a dia, para que olhando para a Tua cruz, veja que a Tua dificuldade foi maior, visto da Tua inocência e visto que levasse sobre Ti todas as nossas culpas. Fazer, ó Jesus sacramentado, que uma porção então integral do Teu Espírito seja derramada nessas casas, repito, e desperte nestes casais, nesses jovens casais, a necessidade de ouvir, de amar e de congregar-se. É, sabe por que eu peço isso, Senhor? Porque aquele casal, lá no paraíso, mesmo tendo a Tua companhia, mesmo tendo Tua companhia, todo final de tarde, eles preferiam deixar-se seduzir pelo demônio representado naquela cópia. Não abandone esses casais jamais. E mesmo não sendo eles íntimos, Senhor, trazei-os a uma comunidade onde eles se sintam íntimos, amparados, para não pecarem sozinhos e destruírem aquilo que o Senhor preparou, os sonhos de Deus na vida deles. Por isso agora, Senhor, eu abençoo e promovo essa bênção sobre esta água, pelas minhas mãos sacerdotais, para que essa água restaure a cada um daqueles e daquelas que rezam conosco, lembrando o nosso batismo, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu peço que São Miguel Arcanjo também acampe nesses lugares e proteja, especialmente os jovens casais. Você reza por eles comigo, para que as suas casas sejam verdadeiras igrejas domésticas. Rezemos a São Miguel Arcanjo. Poderosa oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Momento de graça, momento de amor, momento de nos encontrarmos, sim, é um momento de encontro a essa novena. Só que ele só acontece por quê? Porque você que está aí do outro lado nos ajuda. Você vê que a gente não tem propaganda comerciais, nós não vendemos absolutamente nada nesse tempo. Mas só fazemos isso porque você tem nos ajudado. Além disso, você recebe uma cartinha, todos os meses, uma cartinha especial escrita por mim, assinada por mim, para que a gente amplie junto essa devoção e para que a gente possa crescer na graça e no caminho daqueles que são eleitos, escolhidos por São José para proclamarem o nome do seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Ligue para nós, então, se o Senhor desperta no teu coração esse desejo de nos ajudar, de se tornar um filho e filha de São José. Nesse momento, 0-11-4200-8080, 0-11-4200-8080 ou o nosso WhatsApp exclusivo da novena dos filhos e filhas de São José, que você põe os seus contatos aí e conversa com o texto com a gente, 11-9-13-00-9065. 11-9-13-00-9065. Repete, padre, 11-9-13-00-9065. Eu te espero amanhã. Amanhã é dia da gente rezar pelo mundo do trabalho, na quinta-feira, 10h30 da manhã e também, é claro, às 5 da tarde. Eu perdi agora porque, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho a gente se encontra, é verdade. Às 19h, nós temos a missa dos filhos e filhas de São José aqui no canal da família. Eu te espero. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.